Oi, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, chegamos aqui no Recanto hoje, era três e pouquinho. Agora já passa das quatro horas, mas tá um calor, um calor, gente. A hora que nós chegamos, tava 37 graus, agora eu nem sei quanto que tá. E hoje é sábado, né? Eu trabalhei na parte da manhã, então por isso a gente atrasou um pouquinho pra vir. E daí eu falei pro Eduardo, não dá pra trabalhar nesse sol, né? Falei, vamos fazer alguma coisa aqui dentro. E aí o Eduardo tá fazendo um reparinho ali, ó, que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. E a gente comprou também uma tinta, pra passar uma tinta aqui dentro, né? Pintar a cabana, gente. Ai, tô tão feliz, vai ficar muito, muito linda. Mas como a gente chegou tarde, se a gente pintar vai ficar ruim pra gente dormir por conta do cheiro. Então o Eduardo tá fazendo uns reparinhos e amanhã de manhã eu vou pintar. Então eu vou gravar a parte da tarde pra vocês e a parte da manhã também. Então se você estiver chegando agora, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e... Bora lá pro vídeo! Não reparem a bagunça que eu tô organizando agora. O Frederico tá ali debaixo da cama, gente. Tá um calor, porque até o cachorro tá se escondendo aqui dentro. Eu tirei, né, o nosso cesto dali, ó, porque o Eduardo tava arrumando aquela parte de cima, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ali, gente, tinha um buraco bem grande, sabe? E os morcegos entravam por ali. Apesar que até vocês me perguntaram, né, lá no Instagram me perguntaram, Fer, tá entrando um morcego ainda? Então, eu não achei mais, sabe, que tá entrando, ó, tá até fechadinho, tá vendo, ó. Mas eu falei pro Eduardo, é melhor fechar, porque um dia eu vi eles entrando por lá, mas antes de fechar aqui, né? E aí eu falei pro Eduardo fechar bem fechadinho, porque lá a gente fechou por fora também e ficou super bom. Agora o Eduardo tá fazendo um trabalho lá fora, não sei se vai ficar bom. Depois a gente vai ver como que tá lá e eu mostro pra vocês. Ele tá colocando uns tijolinhos lá pro lado de fora pra ficar mais fechadinho. E aí, gente, eu tô organizando aqui pra ser um paninho no chão, porque caiu cimento ali, tudo. E eu tô dando uma organizada por aqui. A minha varanda, gente, tá um caos, olha lá, ó. O Eduardo resolveu bater a massa aqui, porque não tem outro lugar pra bater, né? Ele deixou a roçadeira aqui também, porque ele pretende pegar um pouquinho no final da tarde, porque falta a parte do pomar ainda pra gente finalizar, né? E aqui, ó, ele conseguiu dois paletes, gente, ó. Sabe que isso aqui é relíquia, né, gente? Não acha mais paletes por aí não, viu? Então, ele conseguiu dois. Um, a gente vai tentar fazer o portãozinho lá do canil. E o outro, a gente vai tentar fazer um negócio aqui que vocês vão amar, gente. Tô doida pra fazer isso faz tempo, é surpresa. Acho que vai ser no próximo vídeo, então vocês não podem perder o próximo vídeo, hein? Aqui a massa pronta que ele tá usando, ele achou melhor, porque até compra terra, areia, né, gente? É mais difícil. E aqui a bandejinha pra gente poder fazer a pintura lá dentro. A tinta tá lá também, é surpresa, vocês vão ver depois. E aquele galão lá é pra gasolina, né, pra pôr na máquina. E aquele galão lá, gente, eu consegui pra poder colocar as cascas de banana. Dessa vez eu consegui bastante casca de banana, bati, coloquei casca de ovo também. Então tá um adubo maravilhoso que eu vou pôr nas plantas. Gente, eu vou fazer aqui um bolinho de iogurte. E vou mostrar aqui pra vocês. Eu ia fazer uma receita, gente, de uma amiga minha, da Mara. Porém, eu esqueci a receita em Bauru, tá? Então eu peguei uma aqui na internet mesmo e vou fazer essa. Essa receita vai quatro ovos. Ainda bem que o Eduardo trouxe seis, né? Eu sempre falo pra ele, Eduardo, traz os ovos certinho. Pra gente poder fazer alguma coisa ou fazer um omelete também, né? Aí a gente sempre traz. Porque eu deixo aqui a geladeira, eu deixo desligada. Senão eu poderia até deixar, né? Apesar que tem gente que não coloca ovos na geladeira, né? Mas como a gente compra no mercado, a gente não sabe como que tá esses ovos. E eu acho melhor pôr na geladeira. Vou guardar essa casca que eu acho que eu vou bater. Pra depois eu pôr no meu pomar, né? Lá tá escrito que é pra bater por uns quatro minutos. Então eu vou levar pra bater porque eu não tenho tomada aqui, ó. E já volto. Eu vou medir, gente, tudo nessa canequinha vermelha minha, tá? Que é equivalente a um copo. Só que tá falando dois copos de açúcar. Eu não vou pôr, não. Eu vou pôr um e meio. Porque senão vai ficar muito doce. Né? Só que eu vou bater todos os líquidos primeiro. Tomara que não fique sem açúcar também, né? Aí. Vou colocar esse iogurte aqui, ó. Natural, da Nestlé. Deixa eu ver se tem uma colherinha ali pra eu raspar. Gente, me perdoem, tá? Achei que tava gravando e não tava. Então, o que que eu fiz aqui, ó. Depois do açúcar, eu coloquei duas canequinhas daquela que vocês viram vermelha, né? De farinha. Meia canequinha de óleo. Aí vocês podem medir na xícara ou copo, né? E a tampinha de pó royal. Só, gente. Que eu coloquei royal mesmo. Do fermento em pó, tá? Dizem que fica muito bom. A receita que eu tinha lá, gente, eu já comi é maravilhosa. É um bolo muito fofinho, muito cremoso. Mas, como eu esqueci, vamos ver se essa receita vai dar certo, né? Já liguei o forno, né? Agora eu só aguardei pra fazer um cafezinho. Ó, gente. Estamos fazendo um teste aqui, ó. O Eduardo comprou aquela massa pronta que eu mostrei pra vocês. Mas antes, deixa eu mostrar aqui, ó. As crianças. Ô, Pinguinho. Oi. Ó, Letícia já tá aqui também. Então, gente, ele comprou. E ele tá fazendo um... Ah, uma paredinha, né, amor? De tijolo, né? É um fechamento, né? É. Porque aí aproveita, fecha lá em cima também, ó. E daí... Deixa eu mostrar pro lado de cá, que tá escuro. Não vai dar pra vocês verem, ó. E daí, gente, tá ficando muito bom, ó. O Eduardo tá fechando bem fechadinho. Mas ele tá com medo de trincar, né, amor? Então, porque é uma massa pronta, né? Então, é uma massa que às vezes não é tão forte. Aqui precisaria de uma massa bem forte. É. Então, vamos ver. Eu vou fechar até aqui só e esperar até amanhã pra ver. Se tiver belezinha, a gente continua. Se não tiver, aí a gente muda. É. Aí eu compro o cimento, a areia e aí a gente faz uma massa bem forte pra colocar aí. Por quê, gente? Ficou ótimo ali, ó. Ficou ótimo. Então, o Eduardo quer fazer isso aqui pra ficar bem fechadinho mesmo. Porém, ficou os buracos da telha, ó. Não sei se dá pra vocês verem ali, ó. Ficou o buraco da telha, né? Uhum. Então, a gente achou melhor fazer assim, porque falaram pra gente ficar espuma expansivo, passarinho, bica, sai tudo. E realmente a gente achou que ia varar do outro lado. Mas essa forma que o Eduardo fez aqui, tá ficando muito boa. Vamos cortar, né? Ver se tá bom. Essa receita é nova, hein, gente? Gente, se vocês tiverem dúvida, ó. Fofinho, ó. Eu gravo um outro vídeo detalhadamente. Toma, amor, pra você. Opa. A Rosana merece, né? Valeu, obrigado, hein? Vai ficar o meu. Tem café, viu? Fiz café também. Opa. Gente, bom dia. Outro dia por aqui. A gente já tá armando o cenário aqui pra gente poder pintar, fazer a pintura aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou virar a câmera aqui. Gente, o Eduardo tá abrindo a lata aqui pra mim, né? A gente já esticou aqui o encerado. Pra não pingar no meu piso maravilhoso. Deixa eu ver, amor, a cor. Gente, eu fiz tanto suspense, mas a cor é branca, viu? O que que acontece? A gente quer fazer um fundo primeiro. Aí depois, com o tempo, eu vou ver qual parede eu quero de uma cor diferente. É acabamento fosco, né, amor? Ah, legal. Ó, amor, tá falando que não deixa cheiro, tá? E a gente nem pintou hoje à noite achando que, né? E até cheiro, ó, dá pra comprar uma bandejinha. Eu vou começar a pintura, porque o Eduardo, amor, precisa arrumar a fita. Se aquela fita servir, né? Porque o Eduardo tem que acabar de roçar, né, amor, lá ainda, né? Sim. E aí eu vou terminar aqui. Ó, tem que tomar muito cuidado em cima desse piso aqui, ó. Hum, meu Deus, tô até vendo o trabalho. Mas é isso aí, gente. O Domingão e nós aqui. Vamos pintar a casa. O Domingão e nós aqui. O Domingão e nós aqui. Olha, gente, fiz tudo à beiradinha e já fui limpando, porém eu queria fazer esse canto, ó. Mas eu fui pôr essa fita aqui, a única que tem, ó, uma fita larga, porque o Eduardo esqueceu de comprar fita, vocês acreditam? E ela não gruda, gente, porque aqui é cimento, ó, ela não gruda. Olha aqui, dá até pra ver o cimentinho colado nela aqui, ó, tá vendo? Ela grudou, mas caiu. Então, eu vou ter que ter todo o cuidado pra eu poder passar a tinta ali. Vai ter que ser eu, que eu sou mais cuidadosa nessa parte do que o Eduardo. Então, eu vou fazer toda a lateral e depois eu venho pro meio. Música Gente, tô achando que essa lata de tinta não vai dar pra nada, porque a parede tá sugando tudo a tinta, né? Porque ela não tá lixada, nada, e no cimento puro, né? Então, ela tá sugando tudo, ó. Tem que dar umas duas de mão. E eu não sei não se fica bom ainda, viu? Música 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 Ai, gente, tô cansada já. Mas assim, eu tô pintando com todo o cuidado pra não fazer sujeira, nada, né? E agora falta fazer as beiradinhas lá em cima, eu preciso esperar o Eduardo chegar pra ele me ajudar, porque ele tá roçando. Não sei se vocês estão ouvindo, ó, que tá roçando. Mas eu achei assim que tá ficando legal, gostei, viu? Mas eu acho que eu vou pintar só essa parede hoje, porque eu preciso fazer almoço ainda, sei lá. Aqui, galera, enquanto a Fernandinha termina de pintar lá, vou mostrar aqui pra vocês onde eu tô roçando aqui no pomar. Onde eu tô terminando aqui, ó. Aqui, ó, nossa porteirinha. Opa, roscou. Aí, ó. Quase, quase terminando, ó. Deixa eu fechar aqui pra ela não sair. Aqui, galera, ó. Eu acertou nessa parte mais verdinha aqui, ó, hoje. Tá? Enquanto a Fernandinha tava pintando a parede, ó. Trouxei aquela parte de baixo. E agora só falta um pedaço aqui, ó, do pomar. Pra gente finalizar a parte da limpeza, né? Pra gente terminar a parte da limpeza e ficar tudo certinho, ó. Aí só falta essa ponta aqui, ó. Ó. Eu quero ver se eu termino hoje ainda isso daqui, ó. Tá, mas o sol tá de judiar, ó. Tá vendo? Falta essa parte aqui, ó. Tô aqui parada aqui no caju. Que a dona Fátima Zupiroli me deu. E tá aqui, ó. Quase tudo limpinho, ó. Depois eu mostro pra vocês finalizado. Aí, galera, ó. Finalizado o servicinho aí, ó. Tudo roçadinho. Agora só daqui 30 dias, né? Isso se não chover. Fernandinha falou que se chover é duas semanas. Duas semanas o mato já tá naquele tamanho de novo. Então, o servicinho aqui no pomar a gente finalizou, ó. Tudo certinho. Tudo roçadinho. Ó, gente. Almoçinha do Eduardo. Inhoque com molho e queijo. Olha que delícia. Ele acabou lá a roçada dele. Falei, deixa que eu faço o almoço. Aí, eu deixei porque eu não tinha terminado as minhas paredes ainda, ó. Quando a gente vai almoçar. O meu jardim aqui, gente, tá sentindo tanto. Mas, eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas 11 horas abertas, gente, ó. Essa aqui é um capitão. Mas, não é que eu comprei, não. Mas, tem um aberto ali. Agora, olha as 11 horas, gente. Que coisa mais linda que tá. Olha isso, ó. E essa aqui, ó. Do mesmo pé, com uma cor diferente. Acho que não vai dar pra vocês verem direito com a da minha sombra, que tá aparecendo, né. Ó. Olha essa daqui, que diferente. Que linda. E olha o capitão dobrado aí, que cor de maravilha. Que bonito, gente. Tô apaixonada, ó. Outra 11 horas. Ai, acho que aqui tem outro capitãozinho, ó. Cadê? Nasceu, gente. Mas, nasceu bem fraquinho. Agora, olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Quem diria, hein? Achei que não fosse abrir, gente. Só com o pezinho, ó. Reguei ontem à tarde, mas não tá aguentando o sol, não, viu? Aqui tá pra abrir todas, ó. Essa aqui, ó, tá meio feinha, ó. Meia descabelada, coitada, ó. Mas, tá abrindo, viu? Olha que linda. Dá um tchan, né? Ó. Essas logo eu vou ter que podar, ó. Porque tem muita. Gente, finalizei minha parede. Olha que linda que ficou. Ó. Que detalhe. Não deixei cair uma gota de tinta, né, Eduarda? O que você achou? Tô aprovada? Tô aprovada, hein? Já pode começar a pegar umas empreitadas aí de pintura, hein? Aí, ó. Lá, gente, ó. Eu tive que pintar bem delicadamente, porque como não tem acabamento, eu poderia sujar a pele e a madeira, que aliás, tá tudo sujo de cimento, ó. Mas não de tinta, porque eu pintei bem. Ficou bom mesmo, hein? E aqui, ó, eu tive que tomar muito cuidado por conta dessa beirada da madeira, ó. Apesar que ainda manchou um pouquinho, mas não teve jeito. Ó, aqui, gente, eu coloquei uma fita, ó. Mas eu tô quase pintando essa tora de branco, né, amor? Só que ela tá rachada, ó. Eu tô pensando em comprar uma massa e encher esses buraquinhos aqui também, que eu acho que enche, não enche, amor? Ah, então eu acho que sim. E encher isso daqui e depois pintar de branco, gente. Porque eu gostaria de envernizar. Mas eu acho que não vai ficar bom, não. Porque o acabamento, ó, como é madeira com tijolo, não é um acabamento legal, né? A gente vai envernizar essa tora, né? Então, é o que eu tô falando. Ou a gente enverniza ou a gente pinta de branco. Só que a gente tem que encher, ó. Porque senão vai ficar feio. Vai, né? Você consegue comprar uma massinha de madeira? Sim, tem massa pronta pra madeira. É, aí a gente tenta encher. E se não der pra envernizar, porque não sei, vocês acharam que fica feio? Mostra aqui, amorzão, ó. Não sei, de monte não dá pra ver, mas... Ela bem rachou, né? É, porque madeira com tijolo, né? Não sei, eu acho que se encher de massa branca, ou de massa de madeira, e pintar, eu acho que fica boa. Fica, né? Fica natural, né? E agora a gente vai ajeitar essa parte aqui, né, ó. E o lado de lá eu pinto todo dia, porque... As forças acabaram. Minhas forças esgotaram, né? Então eu vou arrumar tudo aqui. E aqui, não sei quando, tô querendo fazer uma cabeceira, tô querendo fazer um trabalho nessa parede, né, amor? Vamos ver, tá? Tô estudando aí um jeitinho pra ficar bem legal, bem decorado, né? Olha, gente, que perfeito que ficou agora, ó. Ficou muito mais claro. Olha a diferença, ó. Esses fios vão sair agora, viu? Ó, que a gente vai acabar de pintar e o Eduardo vai embutir todos eles, né? E daí eles vão sair. Mas olha, a gente deu uma claridade. Eu queria branco, por quê? Pra ficar claro, né? Dar uma clareada na cabana, pra quando eu gravar pra vocês também ficar mais claro, porque fica muito escuro aqui dentro. Eu sinto falta de mais uma janela, sabe? Eu vou mandar fazer mais uma janela no futuro, ou ali ou aqui. Porque eu sinto falta. Eu achei que ficou escuro, né? Mas, nossa, ficou muito bom, gente. Muito perfeito, ó. Aí lá em cima tá fechadinho. Acredito que agora nem... Ó, tem cachorro debaixo da cama, né? Eu acredito que agora não vai nem sujar muito, porque o Eduardo tá fechando lá atrás. Aqui ele já fez o fechamento, aqui também. Então, gente, tá ficando a coisa mais linda. Só tá faltando trabalhar mesmo essa parede agora, né? Meus amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Muito, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E se você ainda não deixou seu like, deixa seu like. Tem muita gente falando que o YouTube não tá entregando nossos vídeos. Realmente não está, tá bom, gente? Então, eu aconselho vocês a desescrever e se inscrever novamente. Desativar o sininho e ativar novamente pra ver se o YouTube volta a entregar o nosso conteúdo pra vocês, tá? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!